Boia no mar Boia no mar Boia no mar Mas eu preciso entrar no gráfico No mercado fonográfico Mas eu não sei negociar Eu sei no máximo Toca meu tamborzinho e olhe lá E olhe lá Mas eu não sei negociar Eu sei no máximo Toca meu tamborzinho e olhe lá 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 E a de lá E a de lá Boia no mar, é de graça Obrigada, minha gente, é de graça Obrigada pra você acompanhar toda a bomba Boia no mar, é de graça É de graça É de graça Eu vou fazer uma ciranda Pra, pra, pra botar o disco Na lei de certivo a cultura Eu vou fazer uma tiranda pra botar o disco Na lei de ser vivo a cultura Mas eu preciso entrar no gráfico No mercado, sim, na gráfico Mas eu preciso entrar no gráfico No mercado, sim, na gráfico Mas eu não sei negociar Eu sei o máximo, toca meu pãozinho E olha lá, e olha lá Mas eu não sei negociar Eu sei o máximo, toca meu pãozinho E olha lá, e olha lá 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 E aí, lá! E aí 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 E aí